Lá em casa tem fogão industrial, né? Aí deixa eu te falar, o que você faz omelete? Você capricha muito no sal? Olha na bolota do joio do pai quando o pai estiver trocando uma ideia, certo? Eu acho que é o que é. O que é não, não vai trocar uma ideia, não vai desenrolar a ideia. A fita nós vai saber agora, faz sem escândalo, Joe. Vamos falar pianinho, certo? Vai, fala pro senhor que é isso. Eu vou soltar o papo aqui, é só nós dois, não é pra sair igual uma taguarela aí, não. Ele falou pra mim, acorda pro caramba. Você não é dentro, você tá escondendo o celular porque eu não vou pegar o bagulho não, mano. Acorda pro mundo, mano. O barato é o seguinte, sai de casa agora, certo pai? E minha mãe, pum, faz a baracuzinha lá, certo? Deixa eu te falar, a salsicha pra ela, quanto tempo que eu deixo? Aí você tá me tirando, vacilão? Não, assim que a salsicha minha ela não cozinha muito, não. A salsicha minha ela fica assim. A buchada de bode é de... Tá bom, tá? Tá bom.